Vou deixar vocês agora na melhor companhia que vocês poderiam ter agora nesse momento Além de grande compositor, um enorme e grande intérprete Bruninho Chamega, o nome dele Ô meu irmão, obrigado, tamo junto E Luiz Pinheiro no violão Ô Luiz Pinheiro! Você me vira a cabeça Me tira do sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar por que a vida é assim Eu sempre vou e volto pros seus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou tua vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre tô preso em teus laços É só você chamar Por que você não vai embora de vez? Por que você não me liberta dessa paixão? Por que você não diz que não me quer mais? Por que você não deixa livre o meu coração? Mas tem que me prender Tem que me prender Tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Louco por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Um segundo de amor Quem gostou Pode bater palma aê Desejo maior, moleque Desejo maior pro nicho amigo Rick Santos Sou de bola Luiz Pinheiro no violão Sou seu fã, meu irmão Coisa linda Valeu Ah, meu Deus